E olha, eu tenho piauienses lá no Catar, o Rafael Magalhães e o Túlio são embaixadores do movimento Verde Amarelo e estão lá no Catar, na torcida pela nossa seleção, estavam na porta do estádio, depois entraram. Foi no jogo entre França e Polônia, França 3x1 e você confere agora. Alô, meu amigo Rafael! Fala, meu amigo Bertinho Henrique, beleza? Tudo bem. Então, eu estou aqui com o meu amigo Túlio, a gente veio assistir o jogo França e Polônia, diretamente aqui do estádio de Alto Mama, no Catar. Beleza? A gente vai mostrar algumas coisas para vocês aqui, principalmente a diferença da torcida do Brasil, que vai ser amanhã, para os franceses e dos poloneses. Show de bola, hein?